Oi meninas, oi meninões, bom hoje estou aqui com um vídeo super legal pra vocês que eu vou responder uma tag que se chama Youtubers Kids bom, eu fui tagueada pra poder fazer essa tag pela Dora do canal Dora Dorinha vou deixar o canal dela passando aqui, então se você está pelo computador clica aí na carinha dela que você vai ir direto pro canal dela e também vou deixar aqui na descrição se você está assistindo pelo celular ou pelo tablet o link do canal dela e do vídeo da tag dela então depois de assistir esse vídeo, corre lá pra ver a tag dela e ver os outros vídeos do canal dela que são super legais bom, essa tag foi criada pelo grupo Youtubers Kids e eles abriram pra quem quisesse responder a tag poder responder, né gente então eu resolvi responder já que a Dora me tagueou e Dora, um beijão pra você e muito obrigada por ter me tagueado nessa tag então vamos lá, são 7 perguntinhas, então vamos lá primeira perguntinha a quanto tempo você está no Youtube? eu estou há 2 anos no Youtube e alguns meses aí quebrados segunda perguntinha qual o primeiro canal infantil que você conheceu? o primeiro canal infantil que eu conheci foi a 234 Janine e a Julia Silva eu conheci a 234 Janine num vídeo dela que ela fez de como fazer papinha de ervilha que eu nem sei se ela já apagou esse vídeo, mas foi um vídeo muito, 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 muito antigo ah gente, e a primeira Youtuber também, infantil que eu conheci também foi a Rafurbs que hoje em dia ela quase não posta vídeo mais porque eu acho que o canal dela hoje em dia é Raissa Lima ou Halima e a Julia Silva, gente, eu conheci o canal dela quando ela tinha aquela casinha atrás dela, sabe? eu amava aquela casinha, eu ficava tipo, ah! naquela época de Monster High, sabe? nossa, foram os primeiros canais que eu conheci terceira perguntinha qual foi o primeiro vídeo do seu canal? o primeiro vídeo do meu canal foi como fazer uma caminha para o Furby por isso que o nome do meu canal é Bela Furby porque do começo eu só falava de Furby, agora eu falo de tudo então eu ensinei a fazer uma caminha para Furby e com caixa, assim, de colocar caixa eu colocava um travesseirinho, um paninho foi um vídeo assim, meio... com conteúdo assim, meio ruim, né? mas enfim quarta pergunta que tipo de vídeo você gosta de gravar e assistir? eu gosto de gravar, gente, qualquer vídeo desde que eu esteja gravando para vocês eu gosto de gravar porque gente, sério, quando eu gravo, eu sinto assim uma alegria eu sinto uma felicidade ai, sei lá, gente eu amo gravar vídeo para vocês, sério a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é gravar vídeo para vocês é óbvio que depois de comer porque comer é vida, né? inclusive Nutella, Nutella, Vida Nutella, 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 Vida mas enfim mas eu amo muito gravar vídeos para vocês sério, gente eu amo muito, muito, muito mesmo agora os vídeos que eu gosto de assistir eu assisto assim se for do youtuber que eu gosto assim, que eu sou fã eu assisto qualquer vídeo tipo o Kéfera o Gusto o Christian o Selby eu assisto todos os vídeos agora se for para de um canal novo assim que eu não conheço eu gosto de assistir umas coisas que eu pesquiso bastante no Youtube para assistir vídeos é como ser Tumblr Girl é expectativa versus realidade que eu amo em breve vai ter uma aí no canal também que vocês pediram bastante estão pedindo todas as minhas redes sociais mas calma que vai sair eu vou fazer um vídeo bem produzido super produzido com uma super produção uma super edição então calma um pouquinho aí espero um pouquinho que em breve vai sair no canal porque está até anotado no meu caderninho que vocês pediram naquele vídeo que eu falei que eu estava precisando de ideias para vídeos eu assisto também muito Rotina da Manhã eu gosto muito de assistir Rotina da Manhã aquelas bem legais assim quinta perguntinha as pessoas da escola sabem sobre o seu canal? sim gente a maioria das pessoas da minha escola sabem sobre o meu canal algumas assistem algumas gostam algumas odeiam falam na minha cara que odeiam que acham ridículo mas né como diz aquele ditado se nem Jesus agradou a todos não vou ser eu que vou agradar né gente isso aí é certo sexta pergunta com qual youtuber você gostaria de gravar? sério gente um youtuber assim se fosse para escolher um youtuber que eu gostaria de gravar é óbvio sério é óbvio que seria a Kéfra porque tipo assim a Kéfra gente minha diva meu Deus eu amo o canal dela assisto ela muito 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 tempo muito 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 tempo mesmo mas então meu sonho é gravar com ela conhecer ela e sim tomara que esse sonho de se realize porque o meu sonho é encontrar a Kéfra sério gente quando ela veio aqui no Rio de Janeiro eu não tive a oportunidade de conhecer ela não pude ir na Bienal e também teve uma fila muito grande eu tinha aula então não ia dar para eu chegar lá às 6 horas da manhã mas sério gente eu sou muito fã dela sério eu amo muito ela e meu sonho é conhecer ela sétima e última perguntinha que não é bem uma perguntinha mas é assim indique uma amiga ou um amigo para responder essa tag bom gente hoje eu vou indicar a Dudinha do canal Duda Ferrão que está aparecendo aqui a fotinha dela então cliquem aí para poder entrar no canal dela se inscrevam lá e ativem as notificações porque em breve ela vai postar o vídeo respondendo essa tag já que eu estou taqueando ela aqui né então Dudinha eu quero que você faça essa tag eu quero ver suas respostas com quem você gostaria de gravar então o link do canal dela e da Dora também vão estar aqui na descrição do vídeo então assim que você acabar esse vídeo vai no canal da Dora se inscreve no canal dela e assiste a tag dela e depois se inscreve no canal da Dudinha ativa as notificações também para vocês poderem assistir em breve aí a tag que ela vai postar então foi isso espero muito que vocês tenham gostado dessa tag me sigam em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela estão aparecendo aqui me sigam em todas no Insta no Snap principalmente no Insta que são as que eu mais mexo mas aí no Facebook eu aviso que eu não tenho vídeo novo no Twitter também então é tudo gente me segue em tudo aí em todas as redes sociais que você tiver e que eu tiver também me segue aí tudo bom então foi isso se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de deixar o seu like se inscrevam aqui no meu canal aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos ativem as notificações de publicação para vocês receberem no celular de vocês quando eu postar vídeo então foi isso um beijão para vocês e tchau 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 A CIDADE NO BRASIL